A Polícia Federal faz operação em São Paulo, Rio de Janeiro e mais quatro estados contra crimes eleitorais. Foram identificadas pessoas que incitaram o homicídio e também a violação do sigilo do voto. Ex-governador de São Paulo, Tucano Alberto Goldman, divulga vídeo de apoio a Fernando Haddad. Jair Bolsonaro recebe ruralistas e admite rever a ideia de fundir os Ministérios da Agricultura e do Bem Ambiente. A Polícia Gaúcha acusa jovem marcada com suástica de automutilação. Começa na Espanha o julgamento do jovem brasileiro que matou tios e primos no país. A Polícia Federal afirma que 11 fuzis apreendidos em aeroporto do Rio iriam para o complexo do Alemão. O FBI investiga pacotes suspeitos enviados a dois ex-presidentes dos Estados Unidos e a uma rede de televisão. O pacote enviado para cá continha explosivos. Grêmio vence o River Plate na Argentina e só precisa empatar em casa para chegar a mais uma final da Libertadores. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia de São Paulo apreendeu 28 motos de condutores suspeitos de participar de rachas em avenidas e rodovias que passam pela cidade. Os donos filmavam e postavam os atos de imprudência na internet. A Polícia Federal apreendeu hoje 11 fuzis no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os fuzis estavam escondidos numa fritadeira e seriam entregues a traficantes do complexo do Alemão. Foi lançado hoje em São Paulo um aplicativo de celular que deve ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Em apenas um ano, os casos de feminicídio aumentaram quase 100% na capital paulista. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Começou hoje o julgamento do brasileiro François Patrick Nogueira Gouveia. Ele é acusado de matar e esquartejar os tios e os primos pequenos na Espanha há dois anos. Em instantes, a Polícia Federal faz operação em seis estados contra crimes eleitorais. A tensão aumenta no Pará, depois da Polícia retirar o apoio às ações do Ibama de combate ao desmatamento ilegal. A gente volta já já. A Polícia Federal fez uma operação para combater os crimes eleitorais que invadiram as redes sociais nestas eleições. A polícia usou técnicas de reconhecimento facial para chegar aos criminosos. A tensão entre agentes do Instituto Chico Mendes, Ibama e Madeireiros no Pará. A Polícia Militar retirou o apoio às ações de combate ao desmatamento ilegal por considerar a situação muito perigosa. Você vai ver a seguir. Pacotes com explosivos são enviados a ex-presidentes dos Estados Unidos. Não perca, a gente volta já já. Pacotes com explosivos foram mandados para vários endereços nos Estados Unidos. Entre os alvos estão dois ex-presidentes e também a rede de televisão de notícias CNN. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, pediu à Polícia Federal reforço na segurança depois de receber ameaças pela internet. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, admitiu hoje rever a proposta de fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Fernando Haddad participa agora à noite de um comício em São Paulo. Durante o dia, o candidato deu entrevistas para rádios e gravou programas para o horário eleitoral. As notícias falsas viraram um dos temas mais discutidos nessa eleição e a todo momento precisam ser desmentidas. Os candidatos ao governo de São Paulo correm contra o tempo em busca de votos na capital e no interior. João Dória, do PSDB. Veja no próximo bloco. O Grêmio desembarca em Porto Alegre com vitória enorme na bagagem. A gente volta já já. O esquema de corrupção envolvendo a estatal venezuelana de petróleo e uma empresa no interior do Rio Grande do Sul movimentou mais de 100 milhões de reais. As investigações sobre a venda superfaturada de máquinas agrícolas começaram há quatro anos. O Palmeiras começa a decidir daqui a pouco contra o Boca Juniors quem vai à final da Libertadores. O Grêmio está a um empate da decisão depois de vencer o River Plate na Argentina. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.